Olá pessoal, mais uma vez na bancada, hoje para a transformação de um gabinete modelo antigo para um modelo mais moderno. Nós temos aqui a parte frontal já desmontada com todas as peças separadas para pintura, parte em ABS, plástico ABS. E aqui temos o gabinete já protegido para pintura, onde a gente vai pintar nesse modelo só a parte superior, a lateral foi protegida para receber a tinta, aqui as tampas laterais e aqui a parte frontal já separada. Só vamos usar dois tipos de tinta, tinta para metal aqui no gabinete, tinta de spray para metal e aqui tinta plástica para pintura do ABS aqui. É importante deixar a parte plástica em ABS bem limpa para receber a tinta. Então vamos iniciar o processo de pintura. Bem pessoal, aqui é só para vocês verem, estou dando a primeira mão no gabinete, certo? Aqui a parte de cima do gabinete, é sempre bom tomar cuidado de fazer as portas e a primeira lateral foi pintada essa primeira mão, tá? E aí E aí E aí